O elefante se balançava numa teia de aranha Quando ele viu que não caiu Foi chamar outro elefante Dois elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefante Três elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefante Quatro elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefante Cinco elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefante Sete elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefante Nove elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefante Dez elefantes se balançavam numa teia de aranha Quando eles viram que não caíam Quando eles viram que não caíam Foram chamar outro elefante